5, 4, 3, 2, 1 A minha roupa não quer descolar do corpo Falo eu te amo, mas o amo é mentiroso A minha cama esqueceu que é prazer Tudo em minha volta, quero a volta de você Agra corírio, esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Baja copo pra esconder suas pessoas Eu sei que um dia vai lembrar Tanto que eu te quis, eu sei você Vem pra... Faz o tempo! Mato! Tudo acontecer! Faz! Vou te fazer, vou te fazer carinhos Explode! Te espero! Para o cabelo, sou o senhor É só você me chamar Tem certo tudo, me entrega todo e a raiva acaba Se sair, irás me chamar Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora